Oi gente, boa tarde! Mais um SBT e você está no ar, começando a semana com tudo, porque no dia 8, próxima quarta-feira agora, é o dia das poderosas, maravilhosas, dia internacional da mulher. E é claro, né, que nós preparamos não só um programa especial, mas uma semana inteira dedicada exclusivamente pra nós, né, que temos tantos dilemas, mas somos tão divertidas ao mesmo tempo. Então, ó, faz o seguinte, pode avisar todas as amigas que eu, Mira Filizola, esta semana estarei assim, olha, de arrasar todos os dias, eu junto com você, com todas as amigas, nós mulheres poderosas, vamos sim ter uma semana dedicada pra nós. Vamos falar de tudo, tá gente? De tudo mesmo. E vamos começar muito bem falando sobre o símbolo do feminismo, os nossos seios e também o sutiã, gente. É, tem gente que adora, tem gente que odeia. Vamos falar sobre isso hoje. O Dia Internacional da Mulher foi marcado pelo protesto de mulheres que queimaram os sutiãs, né, em praça pública. Um verdadeiro símbolo de igualdade. E hoje nós vamos te ensinar a escolher o sutiã correto, ideal pro seu corpo e também, claro, né, dar uma espiadinha naquele que tá na moda. Você sabe qual é o tipo do seu seio? Você já parou pra se observar no espelho, olhar direitinho como é o seu seio? Aliás, você gosta do seu seio? O que que você olha? Quando você olha no espelho, o que que você vê? Você tá feliz com os seus seios? Manda o seu comentário no nosso WhatsApp, participe do programa e da nossa roda de conversa no 17996197821. E vamos lá, vamos começar a nossa Semana da Mulher no SBT e Você. Tchau, tchau, tchau. Muito bem, é isso aí. Antes da gente iniciar o nosso assunto de hoje, eu quero falar que o Saúde Cap dessa semana tá demais. Então você de São José do Rio Preto e região não podem ficar de fora. Dá só uma olhada nos prêmios. Primeiro prêmio, 10 mil reais. Segundo prêmio, também 10 mil reais. Terceiro prêmio, mais 10 mil reais pra você. E no quarto prêmio, presta atenção, o seu sonho é um Camaro? Ah, então tá aí, um Camaro Coupé SS pra você. E os 10 giros da sorte. São 10 motos dessa vez, CG 125 e Fan, uma pra cada ganhador. Gostou da ideia? E pra concorrer, basta você comprar esse certificado de contribuição que custa somente 20 reais. O sorteio você acompanha ao vivo aqui no SBT, domingo, dia 12 de março, às 10 horas. E comprando, você ainda contribui com o Hospital de Câncer de Barretos. Olha só que bacana. Então, corre lá, compra agora, aproveita que a semana tá começando. Compre o seu certificado de contribuição por apenas 20 reais. E boa sorte pra você com saúde e CAP. E quem sabe, não é a hora de você mudar a sua vida. Então, aproveite. Agora, olha só quanto sutiã bacana que já tá aqui no estúdio, gente. É, um mais legal que o outro. A gente vai falar de moda. Vamos escolher o sutiã ideal. E, claro, vamos conversar com muita mulher bonita, que as minhas convidadas já estão aqui me esperando pra dar as boas-vindas na Semana da Mulher. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde pra todas. Deixa eu apresentar, começando por aqui, é a doutora Thaisa Cavalim, mastologista. Boa tarde. Tudo bem com você? Boa tarde, Miriam. Tudo bem. Um prazer estar aqui mais uma vez. Tudo ótimo. Agora aqui é a Adriana, que vai colocar silicone. A gente vai saber daqui a pouco por quê, não é isso, Adriana? Tudo bem? Boa tarde. Isso mesmo. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. E do lado de cá, eu estou com a Claudete Cardoso, que é artesã e está feliz com os seios. Não é isso, Claudete? Sim. Boa tarde. Estou feliz. Muito bem. E aqui é a Tânia Amorim. Ela trouxe vários sutiãs pra mostrar pra gente. E também está tudo ok aí com os seios, não é isso? Está tudo ok com os seios. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Obrigada, obrigada. E eu trouxe vocês quatro pra gente saber tudo certinho a respeito do símbolo do feminismo, que é, que são os nossos seios, né, gente? Não tem como não dizer. Aquilo que eu falei no comecinho do programa, né? Os seios, o sutiã, está tudo muito relacionado e intimamente ligado a nós mulheres, né? Não tem jeito. Já falamos dos cuidados da saúde há um tempo atrás com os seios, as campanhas que existem tão seriamente. A doutora já participou com a gente, né, doutora? Isso. E vocês concordam comigo e o quanto isso é importante pra gente, mulher, e é realmente o símbolo do feminismo? O que vocês acham? Com certeza. Eu, como médica, vejo que, assim, a maioria, o pavor de todas as mulheres é qualquer coisa que afete as mamas, né? Não que não se preocupe com outras coisas, mas isso está, assim, diretamente relacionado com a estética, com a sexualidade, então é uma preocupação, com certeza. Adriana, você tem filhos já? Tenho. Tenho dois filhos, um de 11 e uma de 4, e aí a gente amamenta, e aí o tempo passa, e aí a gente começa a se enxergar de outra maneira, né? Então, sem dúvida, o seio, ele é o símbolo maior mesmo feminino, né, amamentação importantíssima, né? Fiz isso com o maior prazer do mundo, mas depois a gente acaba sentindo, né? Então, por ser mesmo esse símbolo, tanto de beleza quanto de saúde, a gente busca em todos os aspectos estar bem, né? E você amamentou os dois, como você disse, e agora que ela já está grandinha, 4 aninhos, você decidiu que está na hora de pôr o silicone. Isso mesmo, isso mesmo, agora foi a hora, foi o momento que eu me vi de novo, né? A gente se vê por um período como mãe, né? Depois que a gente tem os nossos filhos, a gente vê meio aquela leoa mãezona, então você vive e acaba vivendo para os filhos. E aí, depois disso, você começa a se reenxergar, né? Como mulher, se olhar de novo e aí você começa a ver, poxa, podia ficar melhor. Então, foi por isso mesmo. E assim, é algo que, para mim, né? Para eu poder olhar ali no espelho mesmo e me ver feliz, né? Como um todo, não que eu não seja, sou. Então, para melhorar um pouquinho mais. Para melhorar um pouquinho mais. Muito bem. E Claudete, me conta, você amamentou também? Tem filhos? Eu tenho uma de 24 e só. E amamantei um período curto, né? Logo em seguida eu precisei deixar de amamentar. E hoje, assim, eu vejo também, como a doutora colocou, é o símbolo da saúde, precisamos estar bem. Mas também é a nossa expressão corporal, né? Nossos seios, eles fazem parte da nossa vida, assim, como qualquer parte do nosso corpo. Mas o seio já vem da cultura das mulheres terem seios bonitos, saudáveis, né? Então, cada uma busca dentro de si a forma melhor de estar satisfeita, feliz com os seus seios, né? Com a sua parte que chama a atenção, né? E tanto para outros como para a própria mulher, que eu penso que é muito gostoso quando você se olha no espelho e está bem consigo mesma. Você não tem silicone? Não. Eu tenho uma prótese colocada no meu seio direito quando eu tive um caroço e foi retirado e ficou uma deformação. Então, nós preenchemos para que ele ficasse certo. Proporcional. Isso. E talvez daqui, isso já tem muitos anos, não foi mexido, não foi retirado. Talvez um dia eu tenha que retirá-lo, porque vai ter que um dia retirá-lo. E aí, talvez eu tenha que fazer a reparação novamente. Mas daí você coloca de novo. Depois você pensa, né? Depois eu penso. Enquanto não houver necessidade de reparar, ele continua aqui assim, dessa forma. Legal. E Tânia, você que trabalha com sutiã, você trabalha todo dia com mulheres que vão buscar, né? Ou um bojo maior, ou um bojo menor, ou um sutiã, que... Para quem acabou de colocar o silicone. Exatamente. Como que é? Como que você encara isso para as mulheres que lidam com o próprio seio? Elas estão muito insatisfeitas? Elas buscam no sutiã algo que elas não têm? O que deixa magnífico nisso que eu trabalho é realmente o prazer de vê-la se sentir bem. A autoestima. Porque é muito impactante. Na hora que se coloca uma bela lingerie. E porque ajuda na postura. Dela enxergar ela mesma. Porque a lingerie é a primeira peça que a gente coloca e a última que a gente tira. E nela ali dá para a gente proporcionar o que vai ser nosso dia a dia. Como que a gente vai se preparar para o dia. Como a gente está se sentindo. Então ela é o primeiro reflexo daquilo que a gente está sentindo no momento. E com isso, com a busca, com a tecnologia, as mulheres estão buscando mais estarem bonitas. Se arrumar para si primeiro. Essa joia que você está aí é um sutiã, gente. É um sutiã. Olha lá. É um sutiã. Dá para acreditar? É o Stripe Bar. Ele pertence ao sutiã. É um acessório que está muito em alta agora. E compõe todo o look. De uma maneira bem suave. Compondo todo o look. Isso que você falou. Agora eu achei o máximo. Que é a primeira peça que você coloca de cedo. E depois a última que você tira. Então eu acho que tem os dois lados muito importantes. Tem. Porque a hora que você põe de manhã, ele é ótimo. Porque você coloca e fala, opa, estou bem. Vou sair para trabalhar. Estou linda. Ele dá um up. Mas a hora que você tira no fim do dia, ele é libertador também. Meninas, vamos combinar? Que delícia. Mas a gente está buscando muito isso. O conforto. Porque hoje todos nós trabalhamos. Tem a correria do dia a dia. Então a lingerie tem que acompanhar a nossa correria. Que entre o conforto, a qualidade da matéria-prima com tudo isso. E a beleza. Que é o que a gente busca hoje. É claro, né? Porque todo mundo quer ficar confortável, né? Cada vez mais. E a empresa que não acompanha isso acabou ficando fora, né? Não tem jeito. Já tem comentário aqui no WhatsApp. Comentário do Fábio de Aracatuba. Bom dia, Mira. Você está linda como sempre. Está representando bem as mulheres guerreiras do nosso Brasil. Uhul. Isso aí, Fábio. Valeu. Comentário. Boa tarde, Mira. Que ótimo ter uma semana para falar das mulheres, que são símbolo de força e coragem. Amo os meus seios. Hashtag amo os meus seios. SBT e você é a Georgiana de Rio Preto. Muito bem, Georgiana. Todas nós amamos aqui também. E olha, no próximo bloco você vai conhecer os tipos de seio. É. Depois você vai olhar o seu e vai ver. Ó, como é que é o meu, como é que não é e tal. Porque além das estéticas, né, gente? A gente carrega também toda uma simbologia e carrega uma autoestima também muito grande. Junto com os nossos seios. No próximo bloco, ok? Não saia daí. SBT e você está de volta. E hoje a gente está batendo um papo muito gostoso para abrir muito bem a Semana da Mulher. Com quatro convidadas aqui, a gente está falando de seios e de sutiã, simbologia, né, da mulher. E olha, além da estética, é isso que eu falei agora. A Tati conversou com uma antropóloga para falar muito bem a respeito da simbologia dos seios. É onde tudo começou. Veja só que legal. E para a gente entender um pouquinho mais sobre os seios, principalmente na antiguidade, porque, entenda, seios não é uma coisa de agora, fazer top lés, usar os seios à mostra. Não! Isso vem, ó, de muito tempo, não é verdade, Niminon? Muito, muito tempo. A Niminon é antropóloga e vai explicar um pouquinho sobre essa parte dos seios na antiguidade para a gente, que hoje parece que está voltando tanto, não é verdade? Sim. Então, a gente pode garantir que os seios é algo que vem com a mulher desde que a mulher existe. De sua concepção, não é verdade? Só que antes eles ficavam uma amostra. Isso. E esse amostra, ele tem um significado, significado do despojamento, da não necessidade de vestes, de adornos, que vão encobrir esse eu, né? Essa personalidade feminina. O coberto vem de uma cultura também, vamos dizer, de uma sociedade que tem culpa, medo, tem coisas para esconder, para ocultar. Então, as vestes, as roupas, ela procura distanciar o ser de uma totalidade que nós somos, da nossa união com o universo, com o universal, né? E por que essa veneração? Essa veneração vem por conta do significado sagrado dos seios, né? A relação com tanto a vida como a morte. O próprio leite dos seios maternos, ele é como um rio subterrâneo. Só que esse rio, para se formar, ele teve que destruir algumas formas dos alimentos, da respiração, para se transformar numa nutrição, numa proteção de uma nova vida. Aquela nova vida que está crescendo ali, pequena, frágil. E aquela nova vida da mulher, que antes não era mãe, e se tornou mãe. Então, ela também passou por um ritual de morte. De morte daquela mulher solteira para agora uma mulher mãe. E o despojamento leva ao paraíso. A ideia do paraíso, né? A ideia do paraíso é a ideia da nudez. Quando o europeu chega no Brasil, ele na hora, ele fala, estamos no paraíso. Por quê? Porque imediatamente ele viu as índias nuas, com os seios amostras. Então, essa nudez, né, que nos remete ao paraíso. O que é o paraíso? O paraíso é o retorno a essa totalidade divina, a esse sagrado. Por exemplo, na Europa, é muito comum não ser proibido amamentar em restaurantes, lugares públicos. Porque eles associam isso à nossa, vamos dizer assim, não à divindade, ao sagrado, mas aos animais, à animalidade, às coisas irracionais. E não é bem assim. Não, é o inverso, né? É ao sagrado, né? Porque ele está no centro do nosso corpo, perto do coração, né? Onde bate a nossa alma, né? Onde a nossa alma se aloja, né? Então, o seio, não é por acaso, porque ele está aqui. Ele está aqui porque aqui é o centro de onde vai emanar todo um poder de dar a vida. Que linda, Anímino, ó. Um beijo para você. Bonito isso, né? O seio está aqui, perto do nosso coração, né? Não é à toa que ele está aqui. Olha que legal. Por isso que a gente tem que amar os nossos seios do jeitinho que eles são. Não é verdade, meninas? Cada vez mais. Bom, nós separamos aqui, né, doutora, alguns formatos de seios para a gente mostrar. Porque tem muita gente em casa, principalmente, eu imagino, as adolescentes. Adolescente, quando começa a surgir, né, o seio, começa a ter essa percepção dos seios, repara muito neles, né? Sim, chega com um monte de dúvidas. E dúvidas. Ai, será que ele é normal? Será que ele é pequeno? É grande? Vai crescer? Vai ficar desse tamanho? Não é, doutora? Então, existem diversos formatos e nenhum é igual ao outro. Aqui a gente separou alguns, só existem mais. É claro, você tem que procurar sempre uma médica, uma ginecologista, uma mastologista para você tirar as suas dúvidas. Mas vamos lá. Os seios grandes, doutora, vamos começar por eles. Na verdade, os seios grandes, a gente denomina eles como seios hipertróficos, né? Então, são aqueles que têm um volume um pouco mais exagerado. Na verdade, algumas pessoas estão contentes com eles, outras não. Outras não. Depende muito. Outras fazem bom uso. Outras fazem bom uso. Outras não estão contentes porque isso pode gerar, às vezes, um desconforto, dor na coluna, no pescoço. Às vezes, o tipo de sutiã influencia. Então, fica aquela marca, aquela pressão nos ombros. Isso pode incomodar a pessoa. Então, geralmente, quando chega a esse ponto de ser algum incômodo ou de estar causando alguma deformidade em coluna, devido ao peso mesmo, porque eles são muito pesados, isso já é uma indicação de cirurgia plástica para fazer a correção, fazer uma diminuição do seio. Muita gente fala do silicone, né, doutora? É uma cirurgia que sempre está em alta, todo mundo falando de aumentar os seios, deixar os seios proporcionais, durinhos, com o silicone, perfeitos, né? A gente vê muito isso na mídia. E pouco se fala da cirurgia da retirada do excesso das mamas, né? De pessoas que sofrem com dor nas costas e tudo isso que você disse agora. Essa cirurgia da retirada do excesso das mamas é uma cirurgia simples de ser feita? É comum, é indicada nesses casos mesmo? Pode ser feita até numa adolescente, no caso, eu já vi adolescentes que sofrem com o excesso de peso. Sim, se ela tiver realmente uma mama hipertrófica, tem a indicação. Realmente vai ser indicado. Não é incomum, é bem frequente essa queixa das mamas grandes. Geralmente, gera esse incômodo, até às vezes a gente pensar, todo mundo quer colocar o silicone para ficar com as mamas maiores. A pessoa que tem a mama grande, todo mundo já fala, você nem precisa disso. Mas geralmente elas nem sempre estão contentes e precisam realmente da reparação. É uma cirurgia, não deixa de ser uma cirurgia como outra qualquer, tem seus riscos. Tem que ser sempre feito por um bom cirurgião plástico, tem que ser bem escolhido. Não pode ser feito também por um profissional qualquer. Perfeito. Vamos lá, os desnivelados. Geralmente um seio é realmente maior que o outro, é normal? Na maioria das vezes sim. Vamos dizer que 99% sempre tem alguma simetria. Não que eles, nada muito desproporcional, mas realmente, se você reparar, uma mama sempre vai ser um pouquinho menor, maior uma do que a outra. Às vezes alguns casos mais acentuados, então chega até a causar algum desconforto na parte estética mesmo pela mulher, mas é muito comum. Às vezes na amamentação a gente percebe isso, porque quando vem o leite, a gente aumenta, daí consegue ver certinho isso. É um caso que se deve, se for muito... Se for uma simetria muito acentuada, pode ser corrigido, ou com o silicone na outra mama, ou a redução. Tá, perfeito. Os tuberosos, doutora, o que seria um seio tuberoso? O seio tuberoso, a mama tuberosa, ela já é uma deformidade. Então a pessoa nasce com essa deformidade, ela existe um anel fibroso que fica nessa região inferior do suco mamário, e ele prende a mama, e na hora que ela vai se desenvolver, ela acaba crescendo em direção à areola. Então ela fica crescida mais em região areola, ela fica aumentada, e você não tem, você tem essa diminuição do polo inferior. É uma mama normal, mas às vezes a pessoa fica descontente com o formato dela. Perfeito. Também pode ser corrigido. Os seios flácidos? Os seios flácidos podem ocorrer muita queixa após a amamentação, mas independente disso, ela também pode, dependendo do tipo de pele, isso pode acontecer mais cedo também, então isso é quando a mama acaba ficando um pouco mais pendente, né? Então, nesse caso, também a correção seria fazendo um lifting, né? Perfeito. Os pequenininhos, né, gente? Aí, todo mundo já sabe. Quem não está contente é a prótese de silicone. Uma das questões foi essa em relação às adolescentes. Muitas chegam querendo saber se vão ter os seios pequenos, então isso tem que ter um acompanhamento. Geralmente tem uma relação genética, uma hereditariedade, então tem que ver o padrão familiar. Ah, isso vem mesmo, também é hereditário? É, vem sim, então tem que observar isso. Mas quem tem pequeno, ou vai estar contente ou descontente, para tudo ter um remédio. Qual é a idade que os seios param de crescer, doutora? Mais ou menos até quando acaba a puberdade. Então, a gente diz logo mais ou menos em torno dos 18, 20 anos, é o tempo de formação toda da mama. Muito relacionado com o momento em que ela começa a desenvolver também, né? Tem pessoas que vão começar esse desenvolvimento um pouquinho mais cedo, então ela também vai acabar mais cedo um pouquinho. Então, isso está um pouco relacionado com a menstruação, com o início da menstruação também. Perfeito. E os proporcionais, gente? É o peitinho que, vamos dizer assim, está na moda. Que todo mundo queria, né? É o durinho olhando para cima e que não segura a caneta embaixo. Isso. Vamos ser claros. Existe, claro, né? Existe, claro. Sem silicone e perfeitinho. E perfeito, sim. Seria, vamos dizer assim, o seio dos adolescentes. Das adolescentes. Dos adolescentes. Muitos adolescentes têm o seio assim, né? Isso. Geralmente ele não vai ser tão volumoso, né? É uma mama já mais, vamos dizer, durinha porque ela ainda tem mais glândula, está nessa formação. Então, não tem tanta gordura, né? Então, ela não é tão flácida. Ela fica perfeita. Perfeito. Olha aí, gente. E começamos muito bem, né? A semana da mulher. Vamos sentar lá, doutora. Obrigada, viu? Agora, o que vocês acham? Eu falei agora da moda, né? A moda mudou muito, né, gente? Você vê as meninas da passarela. Elas têm... Umas têm, não têm nada, nada, nada de seio. São retinhas, retinhas. Outras já têm o seio, como eu falei agora, perfeitos, proporcionais. O que vocês acham dessa moda de estar até os nossos seios? É legal, não é legal? Você acha que a gente tem que seguir isso? Ou cada uma, cada uma, a gente tem que seguir o que a gente vê no espelho? Olha, Mira, eu acho que a palavra-chave para tudo isso é respeito a você mesma, aquilo que você acredita. E também não se deixar levar por tudo aquilo que te é imposto, né? Nós vivemos numa sociedade que impõe como você deve ter o cabelo, os olhos, a pele. Então, se você sai um pouco... É a padronização, né? A padronização da beleza. Então, para mim, passarela não dita muita coisa, não. Porque se a menina está muito magrinha, é porque ela está muito magrinha. E se ela está muito cheinha, então também não está certo. Então, a gente tem que ter um limite mesmo. E aí a gente encontra esse limite, né? Tem que ter a gente se achar dentro daquilo que, para a gente, é importante, é respeitoso com aquilo que a gente acredita. Na tua adolescência, Claudete, qual era a moda? O que se usava? Eram muito os seios menores. Menores. Eram os seios menores. Então, era uma... Assim, praticamente quase todas as adolescentes da minha época eram com seios menores, não avantajados, né? Hoje a gente já vê uma moda aí que os seios avantajados. Mas eu também penso que o mais importante é a nossa essência. O que me faz bem? Com o que é que eu estou feliz? Eu estou feliz com os meus seios maiores ou menores? Porque a gente brinca, a gente coloca um sutiã para levantá-lo ou aumentar, né? Para ficar. Mas o importante é a hora que a gente tira o sutiã, né? Que é aquela hora nossa com o espelho. Como eu me sinto em relação ao espelho? Se ele está segurando uma caneta ou não? Mas eu estou feliz com ele, né? Como é que eu estou? Então, eu vejo que a moda, ela é um parâmetro para quem gosta de acompanhar a moda. E também para que a gente tenha noção do que é que está acontecendo ao redor nosso. Mas o importante é a nossa essência, realmente. Então, assim, eu creio que nós temos que respeitar os nossos limites, aquilo que nos faz feliz, aquilo que nos agrada. Então, se eu quero aumentar, por que eu quero aumentar? Para mim, para satisfazer o meu coração, o meu desejo. Ótimo, mas se eu quero aumentar porque eu quero agradar alguém, aí já passa a desrespeitar os nossos princípios. É isso mesmo. Então, eu vejo que a moda, assim, ela é, ao mesmo tempo, interessante. Porque a gente vê algumas coisas muito bonitas. E que muitas vezes também nos impulsiona a estarmos melhores. E também, às vezes, perigosa, como a gente tem visto algo, até, às vezes, aberração, saindo do que é o natural da natureza, né? Eu penso. Acompanhar a moda é muito bacana. A gente pode fazer isso usando um sutiã muito bonito, né? Por que não? A gente vai mostrar isso para você no próximo bloco, combinado? Então, não saia daí que a gente já volta. SBT e você está de volta hoje falando dos seios e dos sutiãs. E olha, está chovendo o WhatsApp. Eu já vou tirar a sua dúvida aqui, mas antes eu quero mostrar esses sutiãs lindos que estão aqui. Primeiro, a gente separou essa bancada para mostrar para você as novidades e também sutiãs especiais e diferentes, né, Tânia? Tânia, olha, para você, vamos começar primeiro falando para quem já tem o silicone. Ok. Pode usar um sutiã diferente, é isso, Tânia? Pode. A gente tem uma proposta que é o top. Essa peça é um top que pode ser usado com uma regata, que tem uma sustentação boa. Esse daqui é um lançamento nosso, ele parece um modelo de biquíni, está vendo que tem uma estrutura diferente. Então, quem tem silicone usa um sutiã diferente. Diferente. Porque não precisa do bojo tão duro e tão resistente, porque já tem o peitinho duro. É isso? Exatamente. Tá. Ele é como se fosse uma... Ele é mais molinho. Um top, exatamente, de fazer. E a gente tem essa proposta, que é com o aro separado. Tá. Porque com o silicone, ele não precisa ser tanto estruturado. Até mesmo os médicos não pedem para ter o aro e já está a gente fazendo. Então, a gente tem toda essa proposta para estar usando com próteses de silicone. Deixa eu mandar uma pergunta aqui de uma telespectadora. Olha, Mira, estou ligada no programa. Parabéns pela Semana das Mulheres. Ela é de Birigui, Tânia. Ela tem um problema com os seios em comprar o sutiã, porque ela é gordinha, mas ela tem o seio pequenininho. Então, imagina, ó. Se ela compra o sutiã G, fica pequeno, é grande no seio e apertado nas costas. Entendo. O que ela faz? Ó, o bojo é ideal, porque ele vai dar o formato do que ela quer de seio, né? E as laterais, as costas aqui, ela pode até mesmo estar colocando um extensor para estar usando aqui na questão das costas. Ela compra um extensor solto. Ela compra um extensor solto. Um extensor solto. Fica a dica. E o bojo vai estar modelando o seio dela, deixando ele bem proporcional ao que ela quer. Tá, então é isso. Você compra, ela tem que medir, ela tem que ir pelo tamanho do bojo. Ela tem que ir pelo tamanho do bojo. Tamanho do seio que ela tem que ir. Do seio que ela quer. Ela não tem que ir pelo tamanho das costas. Então, porque senão você vai ficar com o seio, o bojo grande. Exatamente. Ela tem que se adequar ao tamanho certo do que ela tem de seio. Tá. O maior erro das mulheres é colocar um tamanho a mais ou menor para achar. É o tamanho dela correto do seio, né? E aqui nas costas, por ser questão, tem como se ajustar. E aquela gordurinha que fica aqui do lado sobrando, Tânia? Pra isso, olha só. Um dos, assim, o pessoal tem buscado bastante esses sutiãs pro size. Diferente. Esse é um pouco o tamanho, mas por quê? Aqui na lateral ele é totalmente reforçado. Ele não vai deixar essa gordurinha, né, de a gente fazer. Porque o sutiã, ele tem que estar totalmente confortável à estrutura da mulher. Olha só, gente. Então, esse aqui. Que tamanho que é esse? Esse é um extra gigi. Olha que legal. Super reforçado. Então, ele é reforçado na lateral, a alça. Por que que é importante? Pra não ficar marcado, pra não doer a coluna. Então, a alça tem que estar certinha, o bojo e essas laterais. O que que a mulher tem que se preocupar? Em se adequar ao sutiã certinho ao tamanho dela. Regulagem da alça, a lateral, pra ficar confortável. Uma lingerie bonita é uma lingerie confortável. Que não machuca, que não incomoda. Então, aproveitando o que você tá dizendo, vou fazer uma pergunta pra doutora. Olha, é a Márcia de Arasatuba. Ela fez aqui que o tema está top. Meus seios são pequenos, mas ela gosta, doutora, de usar o sutiã menor ainda. Será que isso pode causar algum dano por apertar o meu seio demais? Não, na verdade, na mama diretamente, isso não vai causar nenhum dano. Se tiver uma prótese, isso poderia gerar uma deformidade na prótese. Por isso, até a Tânia citou sobre o aro, que os médicos recomendam retirar o aro. Mas nesse caso, não. O que vai gerar é um desconforto de fazer uma pressão nas costas, às vezes no ombro. Então, isso pode dar esse desconforto e, às vezes, ficam umas pressões acentuadas no ombro. Às vezes, pode dar até uma dermatite de pressão, que a gente chama da coceira, o prurido. Às vezes, a pessoa fica arranhadinha de tanto que... É mais problema na pele, então. Na pele mesmo, isso. Na mama não vai ter nenhum dano. Vai ser só a pressão mesmo. Mas é legal, Tânia, que ela escolha o tamanho ideal. Tamanho ideal? Não é legal, então. O que ela faz aqui, deixa eu pegar o... Márcia! Escolhe um tamanho um pouquinho maior, né? Porque, olha, você tá vendo esse aqui? Esse aqui é P, não é? Esse é um P. Olha que P mais lindo, Márcia. Não precisa ser PP. Não precisa. Né? Você pode usar um P. Porque não vai ficar confortável, entendeu? E não vai... E assim, uma lingerie errada atrapalha até no look dela. Porque vai estar sobrando, vai estar amassando. Então, não é ideal. Perfeito. Esse aqui é de colar, né? Vamos mostrar? Esse daqui, eles... Tão legal isso. A gente tá na moda muito brusas, ombro a ombro. Não é, Claudete? Você viu esse? Que da hora. E esse é de colar. Esse é da hora. Olha, ele vai se adaptar. Esse... Essa é uma cola, tá vendo? Ele pode ser usado, olha, ele pode ser usado cinco vezes. Esse produto aqui, ele pode ser lavado. É só lavar com detergente neutro e depois guarda nesse recipiente. Ele tem um protetor de mamilo. Então, tá sendo uma peça-chave, como é o Tomara que Caia. Né? O Tomara que Caia também é uma peça-chave. Dá pra você usar com as alças cruzadas ou só ele mesmo. Entra toda nessa proposta. Ó, pergunta aqui também de novo. Meu problema já é o contrário. Ela é magra, mas usa GG, porque ela tem peitão. Sendo assim, a maioria das vezes fica subindo nas costas. É a Katelyn. E ela pôs uma carinha assim, ó. Tipo, e aí? Ela tem peitão, mas ela é magrinha. Katelyn é só pedir... Ó, magrinha, peituda. Que legal. É só pedir pra ajustar as costas. Na hora que for pedir pra ajustar, você tem que pedir pra sua costureira ajustar dos dois lados. Tá? Pra não ficar torto o sutiã no seu corpo. Mas dá pra ser ajustado esse daqui. Ela tem que mandar na costureira. Tá ajustando aqui pra tá fazendo... E não vai ter jeito, Katelyn. Puts, nem se ela usar um assim... Ou pode ser um top, né? Sabe? Mas a gente fazer... Tipo, mas uma camisa... Mas o problema dela é costa, não é o seio. Então, as costas realmente a gente pode ajustar. Tem que ser ajustado mesmo. Exatamente. E ó, notícia boa. Notícia boa. A Tânia vai dar pra você um presentinho, né? Isso. Três sutiãs durante o programa, é isso? Três sutiãs durante o programa. A sua escolha. Ahá, então seja bem esperta, hein? Seja bem esperta. Você que está participando do programa, vai aí mandando o seu WhatsApp. No fim do programa eu vou dar os três nomes. A sua escolha, você vai lá na loja, na do Zani, que você vai escolher o seu sutiã. Não é isso? Isso mesmo. Muito bem. Pra presentear todos nós essa semana, né? A gente vai estar fazendo esse agrado pra vocês. Muito bem. Muito querida você. Vamos sentar aqui então? Gostou, né? Aspitei você, semana da mulher. Vamos dar a sutiã pra segurar as petiolas da mulherada, né não? É, é isso que a gente gosta. É, quem é que não gosta? Quem é presente? Né, Claudete? Eu vou mandar um WhatsApp aqui. Ai, ai, ai. Vamos pro rápido intervalo, a gente volta já já. Daqui a pouco a gente vai falar de modinha, sutiã de modinha. É, os que estão usando aí com todos os acessórios e tudo mais. Ok? A gente já volta. Voltamos. E olha que bacana, gente. O SPCAP dessa semana tá demais. Você da região de Aracatuba não pode ficar de fora dessa. O primeiro prêmio, 10 mil reais. O segundo prêmio, também 10 mil reais. No terceiro prêmio, mais 10 mil reais pra você. O quarto prêmio, duas picapes S10 cabine dupla e mais 56 mil reais pra você. Gostou da ideia? E ainda tem os giros da sorte com 10 motos CG 125 Fan. Uma pra cada ganhador. E pra concorrer, basta você comprar esse certificado de contribuição que custa só 20 reais. O sorteio você acompanha ao vivo aqui no SBT, domingo, dia 12 de março, às 9 horas. E comprando, você ainda contribui com a Fundação Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Então corre lá, compre agora o seu certificado de contribuição por apenas 20 reais. E boa sorte pra você com saúde e CAP. E quem sabe você pode mudar a sua vida a partir dessa semana. Gostou da ideia, né? Bom, vamos lá falar de sutiã, porque olha, tá cheio de novidade. É um mais lindo do que o outro. E falando em moda, você pode aproveitar pra complementar o seu look usando o seu sutiã sim, não é isso, Tânia? Isso mesmo. Nossa, um mais lindo do que o outro. A lingerie hoje, ela deixou de estar escondida. A lingerie faz parte da moda agora. E o que que a gente tá com mais tendência? A linha do strep bar, que é mostrar todo o acessório. Antes a gente ficava escondendo a alcinha, né meninas? Isso. Ai, esconde, tá aparecendo a sua alcinha. Olha só. Então a gente tem várias propostas de strep bar. Perfeito. E a alça, que são os detalhes, né? Que coisa linda. Que acompanha o look, as tendências de cores agora, né? A gente tá muito no verde, amarelo, nude. Olha isso aqui. Essa é uma coisa do nude. Olha essa alça. Exatamente. Claudete, olha isso. Que coisa linda. Nossa. Um mais lindo que o outro. É, esses tons de nude, já de fazer, com strass. Essa cor tá muito em alta, né? O branco nunca sai de luxo. Então agora a gente pode usar e abusar, é isso? Isso. Lindo, lindo, lindo. Você pode estar usando com uma brusa transparente, uma regata, um vestido, né? Ela é pra se mostrar. A lingerie hoje é pra se mostrar. Pode deixar aparecer então à vontade, é isso? Pode aparecer à vontade. Olha essa com uma camisa transparente. Transparente, o detalhe do brilho, o strass. É, agora tá aparecendo também a transparência, né? A transparência. Aparecendo bastante. E não fica vulgar, porque fica elegante. Sim. Você tá casando as duas coisas, fica totalmente elegante. E vai mandando aí seu WhatsApp, porque três desses daqui podem ser seus até o final do programa, presentinho aqui da nossa convidada, viu? Muito obrigada. Vamos sentar lá, são lindas suas peças, parabéns, viu? Muito obrigada. Pode sentar. E eu acho que é importante a gente falar também, esse tá aqui, né, doutora? Do autoexame, dos seios, né? Já que eles são tão importantes na nossa vida, a gente tem que cuidar muito bem deles. Sim. Não só pensar na parte boa, na parte bonita, mas ter que valorizar a saúde também. Então, lembrar de fazer o autoexame. Se você já tá na idade de fazer a prevenção, tá chegando a época de você fazer, já deu um ano, atualize seus exames, apareceu algo diferente, procure seu médico, não fique com medo. Não deixar pra outubro só, quando todo mundo chama atenção do outubro rosa. Então, cada um tem seu tempo. Então, tá vencendo seus exames, procure seu médico, faça seu autoexame, qualquer alteração, procure o médico. Aproveitando, né, que uma coisa que ficou em alta aqui, essa semana, quando a gente foi fazer a nossa pauta, é que nós mulheres, nós conseguimos fazer mil coisas ao mesmo tempo, né? A gente vai andando e resolvendo as coisas. A gente pega uma coisinha ali, a gente observa a outra ali, a gente dá um recadinho ali, a gente atende um telefone, a gente faz um pagamento, a gente pensa em outra coisa, resolve um probleminha dos filhos e vai seguindo a vida. Dentre essas coisas que a gente vai fazendo no caminho, a gente pode colocar o autoexame, né? Na hora que a gente vai no banheiro, pra tomar nosso banho, que a gente se despe, a gente pode muito bem ir lá pra frente do espelho e fazer esse autoexame. Então, quer dizer, é incluir, não é doutora, no nosso dia a dia? Incluir na rotina, no dia a dia, ou no banho, ou na hora que você vai escolher seu sutiã, vai se vestir, parar na frente do espelho, dar uma olhadinha, ver se tem alguma coisa diferente. Então, incluir no dia a dia mesmo, na parte da sua rotina. Perfeito, perfeito. É isso mesmo que a gente tem que fazer todos os dias, porque não adianta a gente falar de moda, não adianta a gente usar um sutiã bonito, não adianta a gente ficar, a gente colocar um silicone, não adianta se a gente não estiver saudável. Então, em primeiro lugar de tudo isso é a gente estar saudável. E o que a gente disse aqui, eu acho que resumindo, eu acho que se vocês concordarem comigo, é estar feliz com o nosso seio saudável. Antes dele ser bonito, redondo, compridinho, caído, de pezinho, grande, pequeno, ele tem que ser um seio saudável. Ele tem que ser um seio que amamentou, ou não amamentou, ou que vai amamentar, mas ele tem que ser um seio saudável. Ele é o seu seio, é o seio do seu corpo, ele faz parte do seu corpo, acabou. Tem uma mensagem aqui, ela não mandou o nome, mas ela disse, mira, sou a... Ah, ela mandou o nome sim, mas eu não vou falar. Ela falou que ela tem o seio muito pequeno e que ela tem vergonha. Não pode ter vergonha não, deixa essa vergonha pra lá, ele é o seu seio. Faça dele o melhor. Se ele é pequenininho, abuse dele ser pequenininho. Se você não gosta de jeito nenhum, pega um sutiã com bojo e usa o sutiã com bojo, não tem problema, ele vai ficar maiorzinho, não é? Se você tem peitão, tem tanta mulher que tem peitão e não gosta, e tenta esconder, usa blusa maior, vai fazer o quê? Tem peitão, tem peitão, tem peitinho, tem peitinho, não é, gente? Vai fazer o quê? Abuse disso, use uma blusa que aumente, aproveite e use os decotes, use esses sutiãs maravilhosos aí, a gente tem que fazer o melhor com aquilo que a gente tem. Não é verdade, gente? Tem gente que tem perna comprida, tem gente que tem perna curta, tem gente que tem mãozinha pequenininha, tem gente que tem mãozona, tem gente que tem cabelo feio, tem gente que tem cabelo bonito. Ninguém é perfeito, gente. Não tem a perfeição, não existe. Não tem jeito. Não é verdade? Eu gosto muito de uma metáfora, que é a metáfora da máscara de oxigênio, que fala assim, que você precisa se amar primeiro. Quando a gente está no avião e eles vão nos dar as instruções, o que eles falam? Primeiro você coloca a máscara de oxigênio em você, e depois você vai cuidar e amar de quem está do seu lado. E assim é na vida. Nós precisamos mesmo colocar primeiro a máscara de oxigênio em nós mesmos, então nos amar do jeito que a gente está. Então, do jeitinho que você falou, está pequeno, está grande, não está legal, mas se ame primeiro, porque aí você vai conseguir amar quem estiver do seu lado do jeitinho que você é. Então, máscara de oxigênio. Não é máscara de oxigênio. E tem mulher, não é cladete, que coloca peito ou que tira peito por causa de homem, de marido. Ah, meu marido gosta de mulher assim. Eu vou mudar. Pera lá, depois você muda, ele larga de você. E aí? Ele muda de ideia. No dia seguinte ele gosta de mulher com peito pequeno. Já me diz casos assim, que mulheres estão agradando ao marido antes de se agradar a si mesmo. E se ela não se amar, automaticamente ela vai perder o respeito do outro também. E grande ou pequeno, e na nossa imperfeição, somos perfeitas, porque foi assim que Deus nos fez. E ele nos ama com todas as nossas imperfeições, e é o exemplo de que nós também devemos nos amar. Como a Mira disse, coloca um sutiã adequado, que aumente um pouco, ou um que dê um formato, ou opte até por uma cirurgia. Guarda o dinheirinho, faz a cirurgia. E caso não tenha condição nenhuma, desfrute do que tem. Porque o seio saudável, nossa saúde está em primeiro lugar. Então vamos ser felizes com aquilo que nós temos. Exatamente. Como a gente sempre fala, que o extraordinário é demais. Eu gosto daquele desenho do Mogli, que canta essas canções. Que nós somos felizes com o que temos, temos o que precisamos. Então vamos ser felizes dentro daquilo que somos, que temos. Porque assim nós conseguimos também ter o respeito do próximo. Já pensou, né? Se as gordinhas não se amassem, só porque as modelos são magras, não estaríamos mudando também. Porque hoje a Plus Size estão fazendo trabalhos lindos. Sim. Então dentro das nossas imperfeições, somos mulheres capazes de amar, de cuidar de filho, e fazer tantas outras coisas como a Mira disse. Vamos ser felizes, amigas, no dia da mulher, na semana, no mês e no ano. Porque o nosso dia é todo dia, né, gente? E vamos meter os peitos, né? E vamos botar os peitos aí. Vamos meter os peitos, né, gente? Porque a gente tem que ser felizes. A gente faz tanta coisa, não vai ser um peito pequeno ou um peito grande que vai segurar a gente, não. Não concorda, Tânia? Totalmente. E usar essas coisas maravilhosas que tem a nosso favor. Não, tem tudo a nosso favor, né? Hoje a mulher está muito sendo vista e valorizada. Então a gente tem que aproveitar tudo isso e fazer dias melhores pra gente. Perfeitíssima, é isso aí. E às vezes a gente se apega a umas coisas tão bobas, né? Às vezes a gente fica prestando tanta atenção. Ah, eu tenho seio pequeno, eu tenho seio pequeno. Só você está vendo isso. Mais ninguém. A gente se apega a detalhes que só a gente enxerga. E às vezes é legal a gente valorizar as nossas qualidades. E tem coisas tão bonitas na gente. E que a gente pode mostrar isso pros outros e não ficar pensando naquele detalhezinho. Ai, mas a unha do meu dedinho do pé é torta. Ninguém vai ver a unha do seu dedinho. Pode ter certeza. As pessoas estão cuidando das suas vidas. Não estão olhando se o seu seio é pequeno ou grande. Então, deixa isso pra lá. Vamos pensar nas coisas maiores. Como, por exemplo, nessas sortudas aqui, ó. Ah, ah, quem é que vai ficar com o pechão? É a Rafaela Rodrigues de Tanabi. Vai usar um sutião maravilhoso. Depois ela vai lá te procurar. Parabéns, Rafaela Rodrigues. A Rosane, aqui de Rio Preto. Rosane Comui, aqui de Rio Preto, também ganhou um sutiã. E a Carla Tomé, de Rio Preto, também ganhou. Então, a Rafaela, a Rosane e a Carla Tomé foram as ganhadoras dos sutiãs. Será um prazer presenteá-las. Obrigada, viu, Tânia? Muito obrigada pelo convite. Obrigada, meninas. Obrigada, nosso tempo acabou, doutora. Obrigada mais uma vez. Boa tarde, viu? Obrigada, eu agradeço. Obrigada, querida. Boa cirurgia pra você. Muito obrigada. Seja feliz com os seus novos seios. Você merece. Obrigada, obrigada. Obrigada, Claudete. Obrigada, Mira. Boa tarde pra você, viu? Obrigada a você. Tânia, obrigada também por ter vindo, tá? Valeu e obrigada a você aí de casa. Um ótimo almoço, uma ótima tarde. Uma ótima semana, Semana das Mulheres. Te convido a estar comigo todos os dias aqui até sexta-feira. programas excelentes como foi o de hoje, ok? A partir do meio-dia amanhã eu espero por você. Super beijo. Tchau. Seja minha menina ou só menina Galarina Mangarina Imagina Rainha Quero ser A seu rei Um beiro Um ser dono Um ser dono Abra um Um abra Um abra